Na Praça de Goianápolis, o valor para carro de passeio hoje é de R$ 5,10. Antes, no início do ano, era R$ 1,90. Em fevereiro, o valor já tinha sido reajustado para R$ 2,20. De janeiro para cá, o reajuste foi de 168%. O valor do pedágio pesa no nosso bolso, o combustível também está muito caro. Então, contabilizando tudo isso, no final do mês, a gente precisa ajustar muita coisa para conseguir fazer esse ir e vir do trabalho. Então, realmente, está bem caro. O aumento foi no último domingo e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, explicou o motivo deste reajuste. Foi uma modelagem que não deu certo e nós estamos num processo de devolução. Devolução amigável, que foi um instituto que foi criado há alguns anos atrás, por lei, onde a concessionária devolve o ativo. Para ela devolver o ativo, ela tem que reestruturar o ativo, recompor as condições do pavimento. Segundo Rafael Vitale, é a NTT quem fiscaliza o cumprimento do contrato da concessionária. E como a empresa não estaria seguindo o combinado, a agência chegou a penalizar, reduzindo o valor tarifário anteriormente. Agora que a empresa desistiu de continuar administrando a rodovia e já pediu a devolução do trecho, foi autorizada a fazer o reajuste do último domingo. O que aconteceu ao longo dos anos, pela inexecução que a concessionária teve, a agência reguladora acabava punindo a concessionária com a redução do pedágio. Então, esses são os instrumentos regulatórios que a gente tem à nossa disposição. Agora, uma vez que ela já firmou o compromisso de devolver o ativo, a gente recompõe a tarifa, que era a tarifa que deveria estar sendo praticada, se não houvesse todas as inexecuções, para que ela tenha condição de reestruturar o pavimento, devolver a condição mínima de trafegabilidade e dignidade para todos os usuários da rodovia. E, ao término desse período, a gente faça um novo leilão, dentro de uma nova perspectiva, contratos mais modernos, com cláusulas muito mais rígidas, que vão evitar que esses problemas ocorram novamente. Atualmente, os valores estão assim na Praça de Goianápolis. Moto R$ 2,55, carro R$ 5,10, caminhão R$ 10,20. Em Alexânia, moto R$ 13,45, carro R$ 6,90 e caminhão R$ 13,80. Em Professor Jamil, moto R$ 3,70, carro R$ 7,40, caminhão R$ 14,80. E na Praça de Itumbiara, moto R$ 4,50, carro R$ 9,00 e caminhão R$ 18,00. O aumento do valor do pedágio da Triunfo com Cebra em Goiás não incomodou só os usuários da rodovia, não. O Tribunal de Contas da União, o TCU, disse que vai investigar esse reajuste. Além disso, o Procon Goiás notificou a empresa, solicitando informações sobre o aumento da tarifa. E não temos boa notícia para o usuário. Segundo o diretor-geral da NTT, não há previsão de reduzir o valor das tarifas. O valor do pedágio durante o termo aditivo, que são 20 meses, vai ser esse que foi determinado agora para as 11 passas de pedágio que tem os 1.200 quilômetros da concessão. Enquanto isso, é o usuário quem paga o pato. Esse aumento foi muito ruim para os funcionários da empresa. Não só aqui, tem várias outras empresas que o funcionário mora em Goianápolis e tem que passar duas vezes ao dia lá, aí fica muito pesado para o bolso.